Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio do projeto Girls Frontline Brasil E galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Capture Operation Que é um gacha, só que na verdade é um gacha disfarçado Em que a gente vai conseguir unidades que a gente costuma enfrentar no jogo As unidades da Sangue Vis Faire Incluindo mobs convencionais, os mobs blindados e também os boss Sim, a gente consegue até os chefões do jogo É um negócio bem maluco, mas a gente pode obter as variantes dos chefões que a gente enfrenta no jogo inteiro É um negócio bem maluco Então, como esse negócio funciona? É até simples, vocês tem essa barrinha aqui, essa contagem aqui Isso aqui são impulsos elétricos Vocês usam esses impulsos elétricos pra tentar capturar unidades inimigas Elas vêm em três raridades Uma estrela, que vocês quando vão capturar, garantidamente vão conseguir As de duas estrelas, que vocês tem 50% de chance de conseguir É até interessante, quando você vê essa animação, vou deixar rolar pra vocês terem uma noção Vocês vêm em T-Dolls entrando em batalha Se o jogo permitir, né? Porque tá lagado pra caralho Isso porque tá tudo configurado no máximo Tanto emulação quanto PC Deixa pra lá Enfim, vocês estão vendo aqui que tem essa barra de HP E tem as suas T-Dolls lutando contra essas unidades de colisão aqui Se ao final da animação só sobrar uma unidade, uma única unidade Vocês capturaram Se sobrar mais do que uma, vocês não conseguem Tem até essas animaçõezinhas aqui É engraçado ver as reações deles E eu tava precisando pegar mais um desses Tarantulas Então, sorte Hoje eu já peguei umas três ou quatro unidades de duas estrelas aqui E vocês vão jogando Quando vocês deixam esse timer aqui, esse timer zerar Esse drone aqui Vocês podem fazer uma busca por novos alvos Então vamos dizer que o jogo colocou essas unidades aqui no mapa Ah, não gostei Eu posso clicar aqui E ele vai resetar as unidades na tela Então a cada 72 horas eu ganho um reset pra tentar aparecer alguma coisa melhor Quanto menos unidades na área tiver sobrando Porque são áreas que vão mudando à medida que o tempo passa Toda... é... Eu tenho como mudar todas essas áreas Tenho como pegar unidades Quanto menos unidades tiver sobrando na área, melhor pra mim Como assim na área? Reparem Isso aqui é o que eu tenho disponível pra capturar no momento E eu tenho um tempo de reset Daqui a um dia e sete horas Vai dar um reset na operação E o boss e todos os inimigos vão mudar No caso, quem tá ativo agora é a Hunter Mas já teve Scarecrow Já teve Ouroboros Já teve Destroyer Já tem uma porrada de ringleader diferente Toda vez que dá um reset, muda aqui Então vocês vão indo nessas capturas aqui Vão gastando impulsos E vocês vão vendo isso aqui, né? Esse mais 60 Isso aqui é impulso extra Depois que eu zero a minha contagem aqui Eu posso ir gastando esses impulsos extras Pra... Pra continuar tentando capturar E tem esse negócio aqui Svarog Heavy Industries Que é um Airstrike É um bombardeio eletromagnético Que se eu usar isso aqui É garantido de eu conseguir unidade Mesmo que seja duas ou três estrelas Não importa É garantido que eu vá conseguir Só que eu vou conseguir Baseado em tudo isso Que tá sobrando aqui Tem uma Hunter Três Tarantulas Dois Guard Swap Quatro Reaper Swap E por aí vai Eu tenho uma chance Eu garantidamente vou conseguir Se eu jogar cinco vezes Eu vou conseguir Cinco desses daqui Aleatoriamente Então uma dica Que todo mundo fala Não precisa ser eu aqui Mas eu vou falar Porque é o óbvio Sempre peguem as unidades de uma estrela Com os seus impulsos elétricos Quando vocês já não tiverem Mais unidade de uma estrela Pra pegar Vocês podem tentar a mão Com unidades de duas estrelas Só que vocês tem Só 50% de chance de pegar Se por algum acaso Aparecer um quadradão laranja Com unidade de três estrelas Que é o boss da área Vocês tem 25% de chance de pegar É muito pequeno Então às vezes é melhor esperar Uma oportunidade de poder usar O seu Airstrike O seu ticket de Airstrike Senhor Esse jogo tá cada dia Mais mal otimizado Pelo amor de nepe Mas é isso aí Ah e aqui ó Aqui tem a contagem de inimigos Remanescentes Ah e eu não mostrei O jogo também fala aqui De uma forma genérica Tem uma unidade de uma estrela Faltando 21 de duas E 55 de uma É uma forma genérica De dizer ó Suas chances de conseguir Você tem 55 É chances de conseguir Uma No total Você tem 55 chances Do total de conseguir Uma estrela 21 no total De conseguir A de duas E uma chance No total De conseguir A A danada Da três estrelas E como as unidades Funcionam A primeira coisa Que vocês tem que entender Sobre Coalition Forces Elas tem uma aba própria E um espaço próprio De armazenamento Vocês não vão Compartilhar isso Com as suas T-Dolls Mas Vocês podem Dividir Dormitório O que isso quer dizer Vocês podem pegar Lá no seu dormitório E Colocar As suas unidades Lá Vocês podem Colocar um Echelon Num dormitório Deixa eu ver Se eu tenho Um dormitório Exponível Para mostrar Para vocês Ah eu tenho O número 10 Quem vai Estar no dormitório Quem vai estar no dormitório 10 As minhas forças de coalizão E aí o que acontece Vamos dizer que eu coloquei Esse como dormitório Para as pessoas visitarem Aí vamos dizer que A pessoa está usando Uma T-Doll Para visitar aqui Seria engraçado Se tivesse animação de briga Ah e reparem No tamanho Desses Dessas unidades de coalizão Esse tamanho Das unidades Ele é definido Por um Iconezinho Aqui no No personagem Dá uma olhada Por exemplo Esse aqui Tem o ícone M Significa que ela vai ter Um tamanho Um tamanho De sprite médio Esse aqui É extra large Então ele vai ser Bem grande na tela Eu tenho Aqui ó Esse tarântula É eu me enganei Eu já tenho até que Bastante Esse tarântula aqui Tá vendo que ele brilha É um shiny Sim Tem até questão Da unidade ser shiny Nesse jogo Mas de novo É apenas um ícone estético Vai afetar lá no dormitório Só que mais nada O que vocês realmente Tem que se importar aqui Com as unidades comuns De uma e duas estrelas São Essas Esse ícone aqui Que significa Dummy Link Vocês querem fazer Dummy Link Das unidades De coalizão Vamos ver Se eu tenho alguma unidade Para fazer um dummy Link Aqui É nenhuma unidade Que me interesse Para fazer dummy Link Agora Mas vamos lá Vamos ver O que eu faço Com esse tarântula Aqui Só para fazer mesmo Então eu vou clicar nele Vocês podem ir Na guia de dummy Link Também lá no Na Factory Não tem problema Vocês vêm aqui Clicam E faz Analyze Reparem Vocês não podem usar Os cores Os núcleos Para fazer A análise De unidade Vocês precisam Ter uma duplicata O que torna as coisas Um pouquinho mais complicadas Quanto a experiência Das unidades Elas precisam De um item Chamado Rapid Growth Disk Vou até colocar aqui Para vocês verem Vou para Hunter Porque sim Então vocês vêm aqui Coloca Do nível 1 Para o nível 100 Você gasta 1086 Desses negócios Aqui Então pimba Gastei Eu tenho Vou gastar Só para demonstrar mesmo E assim Quanto mais estrelas A unidade tiver Mais rápido É para vocês uparem Vocês vão ficar Usando os Petridish Só que quanto mais estrelas A unidade tiver Mais Petridish Vocês gastam Para upar estrela Vocês gastam menos Vocês vão ter que usar Mais vezes esse processo Vocês vão ter oportunidades A mais vezes o processo Mas vocês vão gastar menos Aqui olha quanto eu vou gastar Eu vou gastar 300 para upar De 3 para 4 E 450 para upar De 4 para 5 Lembrando que a gente ainda Ganha uma arte nova Quando a gente Maximiza uma ringleader E as ringleaders Podem ganhar skills novas À medida que elas Tenham aumento de estrelas Petridish Rapid Growth Disk E o item que eu vou mostrar agora Os Key Codes Vocês ganham Naquele Combat Simulation Da Sangue Deixa eu mostrar aqui Vamos ver que eu quero Upar uma skill Eu vou upar a skill Da Vamos ver Da Hunter Então ela tem Duas skills ativas Que tem um Training Time normal Que vocês tem que esperar Treinar E elas tem Duas skills passivas Essas skills passivas Elas tem Training Time 0 Então vocês Clicam Dão Training Pronto Já treinou Já com as unidades Comuns Olha que interessante As unidades comuns Não importa quantas skills Elas tenham Todas elas tem Tempo de treinamento Zero Vocês clicam Gastam Key Code E treinam Esses recursos Que eu estou mostrando aqui São todos Drops Ou de Caixa de evento Ou daquele Gacha lá do Luffy Berry Ou então vocês Vem aqui Coalition Drill Coalition Drill Vocês conseguem Esses materiais Todos E assim como As suas T-Dolls Elas também Tem afinidade Então se você quiser Maximizar sua afinidade Você pode Mandá-las para a batalha Ou então Simplesmente usarem Um item de aumentar A afinidade Que nem o Cheesecake Aqui Pronto Agora a Hunter Está maximizada Ah é E vocês também Podem fazer Esse Dummy Linking Delas aqui Que é pegando Duplicatas Delas Para aumentarem Esses status Tem o Chip Tático Que vocês podem Equipar nelas Já falo Sobre o Chip Tático Vocês podem Ativar Modo Manual Mal Forçado Ou Ou não Nas Skills Delas Como qualquer T-Doll Basicamente Elas se comportam Da mesma maneira Que uma T-Doll A diferença É esse Dummy Linking Aqui que vai Afetar Da mesma forma Que constelações Afetam no Gensheet A mesmíssima forma Você vai pegar Duplicata Para aumentar Status das personagens Ajuda Mas não é Essencial Dá para jogar Sem isso Quanto a formação Gente Como é que funciona A gente monta Um Echelon De Equalizão Da mesma forma Que um Echelon De T-Dolls Normais Com a diferença De que a gente Pode colocar Até 8 unidades Acompanhando Uma Ring Leader É um negócio Meio maluco Porque você teria Um negócio Uma formação Massiva Em combate Provavelmente Seria algum Algum tarado Do Diner Gate Que ia meter Um monte deles Aqui Porque Considerando a questão Do custo Você não ia ter Muitas unidades Para escolher Você tem um limite De 36 de custo Lembrando que Sua Ring Leader Vai custar Geralmente 10 Por aí Então você já tem Que descontar Daqui uns 10 Então você vai ter Só 26 Dividido por 8 Você vai precisar De 3,5 Acho que é isso 3,5 3,25 Para cada uma De costa Então Provavelmente Você ia ter Só Diner Gate No seu time E alguma coisa Como o Vesp Mas a ideia É a seguinte Vocês vão pegar As suas unidades E colocar Baseado no custo Você também Podem trocar O Chip Já mostra Como consegue O Chips E vocês vão Querer escolher As unidades Baseadas No que Essa sua Essa sua Ring Leader Consegue Buffar Por exemplo A Destroyer Só pode Buffar Blindado E Máquina Então Eu vou Querer escolher Unidades Que tenham Um desses Traits Ou Blindado Ou Máquina Só por ter Os dois Essa unidade Não ganha Dois do Buff Ela ganha Buff Uma vez Mesmo Sem dos dois Na época Que eu montei Esse echelon Eu não sabia Disso E eu fiquei Com muita Preguiça De mudar Então É Vocês também Podem equipar Um Chip Tático Cada TDOC E cada Ring Leader Pode equipar Dois Chips Táticos Basta Vocês Clicarem Aqui Equipar Se bugar Na hora De fazer O Equip Você Simplesmente Vem Remove E depois Clicam Para escolher O Chip Que vocês Querem E isso Aí Como a gente Consegue Esses Chips Vocês Vão Vire Aqui Em Protocol Control Center Vão Vire Nesse Symmetric Infusion Opa Não Tactical Ship Research E aí Vocês Vão Gastar Baterias Para Desenvolver Cada Um Desses Chips A medida Que Vocês Vão Upando O Research Station Esse Aparelho Tá bagunçando Tudo Tô Enrolando A língua Para Falta Da hora A medida Que Vocês Vão Upando Isso Aqui Vocês Vão Destravando Novos Chips Para Fazer Pesquisa Esse Symmetric Infusion A ideia Dele É Você Pegar Status De Uma Unidade De Coalizão Por Exemplo Essa Daqui E Vai Vou Colocar Esse Aqui Não Vou Fazer Mas Eu Posso Trocar O Status Desse Daqui Com O Status Desse Daqui Sei lá Porque Como Essa Daqui É Extra Large Então Eu Quero Colocar Uma Unidade Extra Grande Lá No 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 Sei lá Para A gente Fazer Isso Honestamente Eu Nunca Fiz Não Vejo Utilidade Mas Vai De Cada Um E Tem O Reator De Impulso O Reator De Impulso No Nível Máximo Gera Um Impulso Elétrico A Cada Doze Horas E E Você Tem Limite De Armazenamento De 14 Então Você Tem Duas Tentativas Por Dia Essa É A Semana 14 Tentativas Considerando Que você Tem 100 Capturas E Algumas Delas Dependem Chances Aleatórias Você Já Estão Começando A Perceber Como Esse Gacha É Meio Predatório Meio Negativo As Circunstâncias Dele Não Exatamente Mesmo O Gacha Mais Player Friendly E Como É Que a Gente Consegue Novos Impulsos Elétricos Aquele Impulso Extra E os Tickets De Airstrike Bom Ticket De Airstrike E Impulso Extra A gente Ganha Um Por Semana Fazendo Missões No Caso Das Missões Semanais De Ticket De Airstrike A gente Tem Que Fazer 8 Capturas Gastando Impulso E No Caso Do Impulso Extra Que A gente Vai Ganhar Precisa Fazer 15 Batalhas No Coalition Drill Mensalmente A gente Ainda Ganha Por Login Mais Dois Impulsos Extras E Dois Aid Commission Dois Tickets De Airstrike Como Eu chamo Então Por mês Dá Para Ganhar 6 Extras É Bem Pouco Também Dá Para Ganhar Um Pouquinho Mais Se Consigo Entrar Aqui Não Não Consigo Ter Que Dar Volta Porque Menu Tá Como Daquele Jeito Deixa Eu Ver Se Tem Aqui Mas Aqui No Luffy Berry Eu Sei Que Dá Para Conseguir No Gacha Do Luffy Berry É Não Dá Para Conseguir Dá Para Conseguir Os Recursos Basicos Como Key Codes Petri Dishes E Growth Discs Mas Não Dá Para Conseguir Outras Coisas Além disso Olha Dá Para Conseguir Isso Daqui Também Sabia Que Dá Para Conseguir Skin Extra Skin De Comandante Beleza Então As Dicas Que Eu Posso Dar Para Vocês Para Ah Não Ainda Antes Disso Vocês Também Podem Comprar O Ticket De Airstrike Aqui Vocês Vão Em Itens Itens E Vocês Podem Comprar Aqui Age Commission Cada Um Custa 160 Ó Vem Que Não Dá Para Pegar Impulso Elétrico Pelo Menos Eu Nunca Achei Impulso Elétrico Para Comprar Nessas Lojas Aqui Pode Ser Que Tenha E Eu Estou Sendo Burro Mas A Ideia É Que Vocês Economize Suas Gemas Não Gastem Com Isso Aqui Apesar Das Ring Leaders Serem Boas Eu Não Acho Que Vale A Pena Se Você Tiver Coisas Melhores Para Gastar Como Expansões A Sua Dos Seus Armazéns De Equipamentos De Personagens Mas Se Você Quiser Muito Uma Unidade E Tiver Faltando Recurso E Você Não Tiver Onde Gastar Suas Gemas Aí Pode Até Fazer O Importante Mesmo São Duas Coisas Primeiro Gastem Seus Impulsos Elétricos Ao Máximo Para Vamos Dizer Assim Tirar O Lixo Pegar As Unidades De Baixa Raridade Se Você Já Tiver Unidades De Baixa Raridade Suficiente Existem Tabelas Do Quanto Você Precisa Treinar De Cada Uma Vou Até Deixar Um Link Na Descrição Para Isso E Vocês Vão Tirando O Lixo Vão Descartando Que Você Já Tem Excesso Que Vocês Não Querem Mais Para Que Quando Vocês Foram Usar O Airstrike Vocês Possam Gastar O É Que Vocês Têm Que Ter Sorte Infelizmente Esse Gacho Aqui É Um Negócio De Esse Aqui É Muita Sorte Que Envolvida Porque Às Vezes Você Gasta Um Impulso Elétrico E Na Cagada Pega Uma Ring Leader Já Me Aconteceu Duas Vezes Eu Peguei A Judge A Hunter A Judge Eu Peguei Tinha Mais De 90 Inemigos Sobrando Eu Joguei Lá Ataquei A Judge Pimba Peguei Ela Acho Que Eu Fiz Uma Captura Ela Apareceu Logo Em Seguida Eu Gastei O Impulso Peguei Ela Já Era Reset Na Área Na Hora Quando Vocês Pegam O Boss Da Área Vocês Podem Dar Reset Para Tentar Pegar De Novo Mas É O Eu Falei Reduzam Ao Máximo Os Inimigos Da Área Antes Adiantada A Japonesa E A Chinesa Para Saber Qual Vai Ser A Próxima Quando Vai Vir Para Que Vocês Possam Comprar Comprar Suas tickets Com antecedência Acumular Suas tickets Com antecedência Deixar Tudo Organizado Isso Aqui É Parecido Com Banners De Projeto Pelo Menos Por Um Tempo Vai Ser Meu Penúltimo Vídeo O Próximo Episódio Vai Ser O Último Que Eu Vou Falar Do Sistema De Batalha E Eu Vou Falar De Dele Todo De Uma Vez Só Apesar De Parecer Muita Coisa Não É Eu Vou Fazer Um Vídeo Só Sobre Sistema De Batalha E Depois Eu Vou Encerrar A Minha Parte Ficar Um Tempinho Sem Fazer Vídeo Do Projeto Então Galera É Isso Aí Grande Abraço A todos Vocês Melhor Pra Vocês Na Vida Valeu Falou Se Cuidem E Até Próxima Fui